Hoje o passeio da Maria foi entre os revestimentos, pisos e acabamentos. Depois de preencher cinco cupons, a moradora de Aparecida ganhou o presentão da construção da irmã Soares. Eu preenchi os cupons e falei até pra Deus que eu queria ganhar esse prêmio, né? E de repente me ligaram e eu demorei a acreditar, né? Porque não ligaram na hora. Mas aí até eu acreditar, né? Agora eu tô feliz demais, fiquei muito feliz, né? O prêmio vai ajudar a família a terminar algumas partes da casa onde moram há 18 anos. Fazer o acabamento da minha casa, que ainda não tá terminada, né? Fazer terminar a área, fazer pintura e comprar algumas coisas que ainda tá faltando. Se não fosse o prêmio ia demorar bastante ainda. Para o diretor Dermão Soares, o projeto é uma ação social que muda a vida das pessoas em tempos tão difíceis de pandemia. É a realização do sonho de quem mais precisa. Esse projeto é muito importante, principalmente nesse momento que a gente tem passado dificuldade financeira pra muita gente, né? Desemprego. É uma ação social juntamente com a Record, né? Irmão Soares faz, isso é muito importante. A empresa quer inserir na sociedade, né? Que construir não é tão difícil assim, quer dar um presentão da construção, pra dar mais tranquilidade a uma família todo mês, né? Um outro sonho realizado foi da Magda. O marido dela, o Abner Salomão, foi sorteado com apenas um cupom. E lógico, deu carta branca pra ela fazer um enxoval novo, presente da Bem Me Quer. Vou pegar um pouco de tudo. Principalmente ela veio escolher. Ter uma casa bonita e confortável faz toda a diferença. Principalmente em tempos de isolamento social e home office. Geralmente, quando a gente é contemplado com um prêmio desse, a gente acredita que é um prêmio modesto, né? As pessoas acham que vão chegar aqui na loja e vão levar talvez só um endredom, um jogo de lençol, um jogo de toalha. E não é assim. Realmente é o enxoval dos sonhos, onde o ganhador ou a ganhadora, no caso nós tivemos um ganhador que trouxe a esposa aqui hoje. Então ela pode escolher e fazer realmente renovar o enxoval da casa. E a Unievangélica não ficou de fora. A universidade sorteou uma bolsa de estudos EAD. O ganhador poderá escolher entre 20 cursos de graduação. A ganhadora foi Divina Bernardo Manso, moradora de Goialândia, distrito de Anápolis. E foi a Sueli, filha da Divina, quem foi na Unievangélica receber o prêmio das mãos do reitor da universidade. É muito feliz, né? Porque, assim, ajuda bastante a família, né? Então a gente ajuda a estar crescendo, né? Então, ainda mais aqui que é uma faculdade conceituada, muito bom mesmo. A Unievangélica conquistou nota máxima no MEC ao se tornar universidade. Para a instituição de ensino, é um prazer proporcionar um estudo de qualidade para a ganhadora da bolsa EAD. Essa parceria com a Rede Record tem sido, assim, extremamente gratificante para todos nós da Unievangélica. Temos um programa de cursos EAD, né? Temos estrutura, temos qualidade e queremos, através dessa parceria, levar oportunidades, como foi agora para a família da dona Divina, a Napolina, né? De Goialândia, que foi contemplada com essa bolsa. Agora vem cá, com o preço dos alimentos nas alturas, ter um mercado à disposição é um baita presente, né? E a Marilene, moradora de Anápolis, vai desfrutar do prêmio de um ano de compras grátis no supermercado Estático. Uma ajuda que veio em boa hora. A família está construindo a casa própria, com muita luta, já que a única renda da casa é da Marilene. Significa uma benção, porque vai sobrar dinheiro agora para alavancar a minha obra mais rápido, né? Que ao invés de comprar alimentos, eu vou comprar materiais de construção. E a gente está morando de favor por enquanto, né? Para mim foi na hora certíssima. Prêmios que fazem a diferença na vida de famílias inteiras. Para nós da Rede Tático, é sempre uma satisfação dar esse prêmio, que é um ano de supermercado grátis, que a gente tem a certeza que faz a diferença na vida de uma família. Então, principalmente quando alguém está precisando, a gente ainda fica mais feliz ainda. Porque, afinal de contas, são 12 meses que ela vai ficar sem fazer compras, né? Ela pode vir aqui no Tático e levar tudo que tem aqui dentro para casa. E aguarde, porque em breve vai ter mais uma edição do Balanço Geral nos bairros.